Se tem um lugar mais confortável para falar sobre videogame é o YouTube, uma plataforma muito legal onde eu posso compartilhar aí as minhas ideias, meus conhecimentos, junto com você que está aí do outro lado. Mas existe sim um preconceito para quem joga videogame, e no vídeo de hoje eu estarei falando um pouco sobre este assunto. Se você tem mais de 30 anos, com certeza você já passou algum momento constrangedor a respeito de você gostar de jogar videogame. E no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre este assunto. Mas antes quero convidar você, é claro, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like. É de graça e me incentiva muito a continuar produzindo mais conteúdos iguais a este aqui para o YouTube. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Antigamente as mães falavam que videogame acabava estragando ali o televisor. E olha que nós usávamos o videogame no canal 3, era um canal totalmente diferente naquela época, utilizando aqueles tipos de cabo RF. E tudo se modernizou, se padronizou, mas até mesmo naquela época o preconceito já existia. Menino, deixa de jogar videogame, vai estudar, vai fazer alguma coisa que preste. Isso daí não tem futuro. E o tempo foi passando, principalmente para nós, que tem mais de 30 anos, as coisas parecem que continuam do mesmo jeito. A mentalidade das pessoas não evoluiu. É claro que existem vários tipos de preconceito e eu não estou aqui para ficar citando todos. Apenas para falar sobre o preconceito das pessoas com você que joga videogame. Jogar videogame hoje em dia é uma coisa que evoluiu e evoluiu muito. Tem muitas pessoas que conseguem trabalhar e se manter com videogame. E tem várias opções. Uma delas é eu aqui neste caso, sendo o YouTube, produzindo conteúdos de videogame. Não é à toa que o nome do canal é New Games. E sim, eu posso afirmar que o YouTube já consegue me gerar uma renda, não que sustentável, né? Mas ajuda a pagar uma conta aqui, uma energia, pagar uma conta de internet e isso é muito bacana. E eu vou adicionando sempre mais algumas coisas para poder aclementar essa renda, né? Estou me dedicando ao máximo e espero que isso se transforme em uma profissão futuramente e que venha gerar mais lucros e que possa ser um trabalho realmente firme e sustentável. Mas voltando ao assunto. Sempre quando você fala de videogame com algumas pessoas que não entendem ou que não estão dentro do assunto, ela olha com você com um olhar discriminatório. Até mesmo porque ela não sabe. Principalmente, um exemplo, quando você compra um jogo em si, em lançamento, caro, e você vai até uma loja, seja ela no shopping, qualquer loja, para comprar uma mídia física, e tem alguém junto com você que não entende de videogame. E vê você pagando ali 250, 300 reais em um jogo, ela acaba olhando para você com um olhar diferenciado, discriminando. Pô, pagar tudo isso em um jogo, em uma brincadeira, para que esse cara não tenha o que fazer, vai crescer. Bom, a primeira coisa que vem em mente é isso. Mas ela não olha com o olhar que eu tenho como jogador, como gamer, principalmente você aí do outro lado. Quando você é criança, as coisas são mais diferentes, porque olham para aquela criança como uma pessoa que não tem realmente nada o que fazer. Então o videogame acaba sendo um atrativo para distrair a criança. Mas quando olha para um adulto com um console na mão, um portátil, até mesmo um console de mesa, ou quando chega uma visita em sua casa que vê você sentado no sofá jogando videogame, automaticamente já bate aquele olhar discriminativo. olhando que você é uma pessoa adulta, você não poderia estar perdendo tempo brincando ali, assistindo um jogo, brincando com videogame, né? Então as pessoas não têm a mentalidade formada para olhar, como olhar profissional até mesmo, para quem trabalha com videogame. Hoje em dia temos vários campeonatos, principalmente de Fortnite, Free Fire, entre outros mais, até campeonato de luta como Street Fighter. Ou seja, as pessoas ganham dinheiro e trabalham com videogame. E a indústria do videogame automaticamente, ao passar do tempo, ela evoluiu muito. É uma das indústrias mais lucrativas hoje em dia, passando até superando a indústria de filmes. Olha que interessante. Mas vai explicar isso para uma pessoa que não entende, que acaba só olhando do jeito que ela acha que ela tem que ver. E acaba automaticamente discriminando você que gosta de videogame. Menino, larga esse videogame, vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai jogar uma bola. Isso daí não vai te dar nada. É isso daí o que as pessoas acabam olhando. Ah, aquele cara ali, mais de 30 anos jogando videogame, mais de 40 anos jogando videogame. Aquilo não tem o que fazer. É isso que eles acabam olhando. E como eu falei para vocês no início do vídeo, videogame, para mim, na minha vida, hoje em dia, é uma coisa muito importante. Porque através do videogame eu consigo ter uma renda, consigo trabalhar com isso. E isso é muito gratificante. Porque quem me conhece aqui no canal já sabe um pouco da história. Desde novo, antigamente eu tinha duas locadoras, New Games 1 e New Games 2. Então o videogame realmente sempre esteve na minha vida. Não só apenas para jogar, mas também para trabalhar. Então eu não olho isso como uma coisa para quem não tem o que fazer. Como as pessoas automaticamente, olha, discriminam quem joga videogame. E se você joga videogame, continue jogando. Não tenha vergonha de pegar o seu portátil na frente de qualquer pessoa. Numa fila de banco, numa espera de um convênio de saúde. Ou seja, em qualquer lugar. Jogue, se divirta, seja feliz. E não esteja nem aí para o que os outros vão falar ou que vão pensar de você. Essa é a minha opinião. A discriminação, ela tem que acabar. Porque como eu falei anteriormente, videogame já é hoje em dia uma forma de você trabalhar com ele. É claro que muitas pessoas usam videogame apenas para diversão. E é legal, bacana. O videogame não é apenas diversão. E sim uma evolução. Se tornou uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas. Principalmente aqui nessa plataforma YouTube. Conheço muitos amigos que tem canal no YouTube que vive, sobrevive e tem uma renda firmada com o canal aqui na plataforma. Mas e aí? O que você acha? Realmente videogame ainda é discriminado nos dias de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. Ele vai ser muito importante. Compartilhe a sua experiência. Eu sou o New Games. Vou ficando por aqui. E aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!